Pessoal, vamos começar a falar do Manche, então a galera que tá chegando agora, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela sua presença. Não esqueça do like e daquele compartilhamento brabo pra ajudar a gente a crescer, beleza? Meus queridos, é o seguinte, eu ganhei um presente de um seguidor do pai aqui, chamado RPG Games. Ah, eu não lembro como era o nome dele, mas ele mandou basicamente quinhentão desse Manche e o restante do pessoal deu uma apoiada, os seguidores deram uma apoiada principalmente lá no LivePix. Então, quero agradecer muito a galera que apoiou, tanto o apoiador e tanto mandando o Pix, tá bom? E principalmente o RPG Games, que mandou literalmente pra isso, tá? Ele mandou lá, capitão, compra o Manche aí, beleza? Pessoal, o Manche vai trazer algumas coisas pra live aqui, diferenciada, que seria o que que é? Jogar DCS, jogar War Thunder no simulação, jogar um Fight Simulator, uma coisa básica, tá? Mas não esperem o pai jogar no bagulho realista de War Thunder, que é diferente. War Thunder realista é um negócio mais competitivo, que é diferente, certo? Pessoal, o joystick que eu adquiri, que eu fui atrás pra comprar, eu não tô sendo patrocinado, certo? E eu vou jogar bastante com esse veículo, com esse equipamento, vou jogar muito com ele. E depois que eu jogar muito, aí eu dou o parecer de como ele é, né? Como ele vai ser aí depois de um ano de uso, daqui uns cinco meses. Aí é só você aparecer nas minhas lives e me perguntar como é que tá sendo o uso dele, tá bom? Antes de comprar, infelizmente o Brasil tá sofrendo muita taxa e o Manche, que custava quinhentos e pouquinho reais, quinhentos pila, tá indo pra mil reais. Eu já encontrei esse Manche aqui por mil e poucos, mil e trezentos reais na internet. Infelizmente, esse é o Brasil, tá? Um Manche desse aqui que tu vai comprar na Gringa lá por setenta dólares, cinquenta dólares, aqui os caras tão me vendendo por mil reais. É esse é o Brasil que eu quero, esse é o Brasil que eu quero. Olha o Manche, cara. Olha o Manche, olha o Manche. Cara, que Manche resistente, cara. É, é isso aí. Então é o seguinte, rapaziada, vou mostrar pra vocês a caixa que me vem, tá? Eu tô aproveitando pra fazer um box pra vocês aqui na live, porque vai servir de gravação. Então eu não vou responder muito o chat, tá bom? Ó, esse é o Manche, certo? E vem nessa caixinha aqui, ó. Ele vem com pouca coisa, ele é bem simples, rapaziada. Vem só com isso aqui, que é um papel. Vem pra quem é canhoto aí, ó. Vem com o negocinho de mudar de lado dele aí, né? Pra te poder jogar desse lado. Os bagulhinhos aqui pra te parafusar, que não precisa no caso, né? Mas vem, certo? E o Manoel? E o Manoel? Manoel. O Manche é esse aqui, ó. É o 1600, T1600, tá? Esse Manche foi recomendação da própria empresa, tá? A própria empresa me recomendou comprar esse Manche no momento, né? E ela já tinha me alertado também das consequências aí de taxação no Brasil, certo? Então assim, consegui comprar o último modelo no Mercado Livre, tá? Ah, eu tinha falado com o da Peste, de manhã tava 500 e poucos reais, cheguei à noite e falei com o da Peste. Da Peste, esse tipo de controle, esse controle aí vai tudo sumir do mercado, mano. Vai vir tudo com o produto já taxado e se vir, vai vir o dobro do preço, exatamente. O negocinho aqui, ó, de 500 filas tá valendo mil e poucos reais. Mas, infelizmente, é isso. Vamos lá, rapaziada. Vou mostrar as funções deles pra vocês. Ele tem o mesmo sistema do Rotas Warhawk. Segundo o que eu vi ali na ficha técnica da empresa, ele usa algum sistema aqui dentro que é idêntico, né? O Rotas e é patenteado, né? É só essa empresa que tem, é uma patente deles, certo? Então assim, ele parece ser algo bem simples, né? Ele é simples, sim, ele é todo de plástico, mas ele se compara aos top de linha, que seriam o Warhawks aí, Rotas. E aquele todo de carcaça de metal do A10, você conhece aquele? Ele todo mundo, alguma custa 5 mil reais o negócio daquele? Ele é o mesmo sisteminha aqui dentro, tá? Então, esse tipo de controle aqui é o mesmo, certo? Algumas reviews na internet, várias reviews, dizem que dá defeito nisso aqui, ó. Nisso aqui tá dando defeito, ó. Eu não posso falar isso que eu não joguei ainda, mas vários caras tão me falando, até na gringa. E isso aqui, ó, esse movimento aqui dá defeito. Mas o manche não é pra ser feito pra esse movimento aqui, tá, rapaziada? O movimento do manche é esse aqui, ó. Esse aqui é da... é da parte ali da cauda do avião, né? Pra ir pros lados. E pra isso se utiliza um pedal. Tem um pedal pra isso. Então, logo, logo eu vou fabricar um pedal aqui e vou mostrar pra vocês como é que se faz um pedal utilizando aí um controle de Xbox 360, tá bom? Fica ligado e me cobra nos comentários. Capitão, quanto vai lançar um pedalzinho pra gente ver como é que faz? Vou fazer um pedal pra vocês brabíssimo. Ou de madeira ou de ferro, tá, rapaziada? De qualquer jeito a gente vai fazer. Então, pra evitar usar esse controle aqui, ó. Eu não quero estragar, né, mano? O negocinho usando... Ó, já tá meio solto aqui, ó. Ó, essa parte de baixo já tá meio solta aqui, ó. Ó, acho que é porque eu me forcei e eu vou ter que dar uma parafusada mais forte. Já tá solto já, ó. Então, não se usa isso aqui, tá, rapaziada? Pros lados. Por mais que tenha essa opção, é só essa daqui, ó. Tá bom? Vem com o gatilho. Vem com o botãozinho aqui atrás, botãozinho do lado, botãozinho pra cá. Pra cima, pra baixo, pro lado. Parece um analógico. Parece um analógico, mas ele se assemelha a mais uma setinha, tá, rapaziada? Sabe que a setinha do lado esquerdo do controle não parece ser um analógico, tá? Ele deve ter a mesma função, mas ele me lembra muito uma setinha. Eu não sou acostumado com manches, né, mano? Mas deve ser normal isso. E vem com seis botão. Seis botão desse lado. Eu acho que é botão aqui, não sei. Seis botão e seis do outro. Tá vendo? É quase um teclado já. Esse é o manche, rapaziada, tá? Transit Master 1000... É 1000? Não, é 16000. É... Transit Master T16000. É o nome desse... Desse... Desse manche, beleza? Então é o seguinte, meus queridos. Tá aí, tá? Um manche top recomendação para vocês. Se quiserem gastar ainda em produtos aqui no Brasil, né? É uma recomendação que eu vou fazer só daqui a alguns meses. Eu vou utilizar e você pode voltar daqui a alguns meses para saber se está valendo a pena ou não. Beleza? Pessoal, a gente vai testar agora o helicóptero no teste de voo. Eu quero saber se eu estou usando certo ou errado. E aí vocês vão me comentar aí se é assim ou não, beleza? Obrigado, Thiago. Tamo junto. Gabriel Félix. Valeu. Deixa eu só tirar uma música clássica. Isso aqui é música, né, mano? Isso é música. Pronto. Pronto. Ah, mas estava uma delícia. Nem cansar a mente da gente não cansa, né, rapaziada? E aí, Davi João? Como é que está, mano? Ó, rapaziada, vamos lá. Eu vou abaixar aqui a telinha da câmera para vocês verem se isso será não travar, né? Ah, aqui tem o Chroma Key aqui todo bugado, pai. É, o Chroma Key está bem bugado. Vamos ver se eu consigo botar isso aqui para frente. Tá, é que o Chroma Key está bem bugado. Beleza, vamos lá. Senhor, recebemos um super chat. Ó, Dene e Alexandro. Obrigado, meu querido. Os pedais para ver se tem no Paraguai sai no precinho. Tem os pedais, tem os pedais também para ele, mas eu esqueci, ó. É Transit Master, alguma coisa de ter 16 mil, mano. Tá, vamos lá. A pessoa dá para enxergar normalmente, deixa eu ver se não tem... Tá, tá, tá bonitinho? Tá, beleza. Vamos lá, rapaziada. Eu vou testar aqui. Esse é o microfone da Maono e essa aqui a empresa mandou para nós, mano. Microfone bom. Microfone bom. Maono, obrigado por acreditar no nosso trabalho, viu? Tamo junto. E esse aqui foi o RP, não foi a empresa que mandou para nós, viu? Foi sim o RP que mandou. Vamos lá, rapaziada. Vamos lá, rapaziada. Vamos mostrar. Olha aqui, mano. Ficou bem, né? Vamos mostrar para vocês como é que funciona isso aqui. Beleza? Vamos lá. Pessoal, alguns controles aqui, eu vou usar o teclado juntamente com o manche, tá? Ó, eu vou ter que deixar aqui do lado para vocês ouvirem o melhor. Eu vou ter que usar o teclado juntamente com o manche. Então, vamos lá. Vamos clicar aqui, ó. O shift. Não, o shift. Não, não, não. Não, mentira, rapaziada. Tá travado. Olha, ele tá com o freio ali, ó. Vou tirar ali do freio e vou aumentar. Eu vou aumentar para baixo. Isso, ó. Pronto. E eu... Não tem como jogar, rapaziada, em terceira pessoa, tá? Em terceira pessoa, a câmera não acompanha, tá vendo? É muito ruim. É muito ruim. Não tem. Não tem como jogar com a terceira pessoa. Então, vamos botar em primeira. Pronto. Olha que delícia. Olha que delícia, ó. Ó. Só uma... Ó, só um tequinho que eu vou dar para frente, ó. Ó. É, ó. Vou mostrar aqui para vocês. Olha, ó. Olha, ó. Olha o manche do homem, ó. Ó. Só um pouquinho para trás. Ele vem um pouquinho para trás também. Um pouquinho para frente. Um pouquinho para o lado. Ó, ó. Só, ó. Alguém quer saber a sensibilidade, ó. Ó. Ó a sensibilidade. Para quem quer saber, ó. É muito sensível, cara. E pesado, tá? Ó. Tocar para o lado. Para o outro. Para trás. Esse é o papel do manche, tá, rapaziada? Ó. Esse é o papel do manche. Certo? Esse é o papel do manche, ó. Para trás. Para a frente. Para a frente. Esse, ó. Agora que vocês vão ver que o leme, ele vira assim, ó. Lembra que eu falei para vocês? Esse leme aqui, nesse tipo de joystick, estraga com o tempo. Segundo outros canais. Não segundo eu, tá? Eu vou falar isso para vocês daqui uns anos. Então, ele estraga. Deixa eu aumentar aqui a rotação. Vou aumentar no máximo. Ó. Por isso que eu falo. Olha o pedal dele mexendo, tá vendo? Olha o pedal. Olha o pedal do boneco. Certo? Então, o pedal do boneco mexe para os lados aí. Não tem muita review desse manche. Então, a review está sendo ao vivo. Com a rapaziada do chat aqui, viu? Então, ó. Legal, rapaziada. Muito top. Certo? Então, vamos lá. Vamos fazer algum procedimento com ele aqui. Ó. Deixei e vai indo, mano. Então, você já sabe como é que funciona mais ou menos. Vamos fazer aqui com a rapaziada do chat um teste. Certo? Eu vou estar usando o Q e o E no teclado e no mouse. Tá, ó. No teclado e no mouse. Para evitar estragar o controle. Porque o que acontece? Ah, capitão. Mas se estragar é só não usar. Dizem que se estragar ele começa a aparecer alguns defeitos na comunicação do controle com o jogo. Então, ele começa a aparecer alguns defeitos dentro do game, entendeu? Então, é bom não mexer muito e nem faz um pedal aí caseiro e já resolve. Eu vou fazer um pedal caseiro para vocês verem. Beleza? É só me cobrar aí. Ó. Vamos virar. Tá certo os comandos, rapaziada? É esses os comandos que eu coloquei. Isso aqui tu tem que colocar sozinho, viu? Ó. Esse comando para os lados está normal na aeronave para quem joga? É o giro nele mesmo, ó. Aí para trás está certo. Para frente está certo. Certo? E o controle de leme, ó. Pronto. Vamos lá, rapaziada. Vamos descer aqui assim, ó. Ó, ó, ó. E vamos achar cadê os inimigos. Eu coloquei os mísseis aqui atrás, ó. A rajada de mísseis para eu entregar aqui atrás. E a metranca aqui na frente no gatilho, ó. Ó o gatilho, ó. Ó. Consigo, né? Atirar no gatilho. Tá vendo? Ó. Então vamos lá. Vamos atacar o inimigo. Eita, mano. Será que eu já vou para o saco aqui? Não. É difícil, rapaziada. É mais difícil do que no mouse, viu? Não vou negar para vocês, não. Peguei esse na vida real? Não, meu velho. Não tem. Eu joguei muito simulador na Ninja. Eu joguei muito simulador de resgate de helicóptero, rapaziada. Quando eu era pequeno. Quando eu tinha meus 14 anos, eu jogava muito simulador. Tinha aquele helicóptero recuo e uma coisa assim. Quatro, que eu jogava muito, mano. Era um simulador pirata. Depois eu joguei o Shark, aquele DCS, mas eu joguei muito pouco. Então eu tenho alguma habilidade. Ó, ó. Pronto. É, rapaziada. É top, mano. É top, mas tem que pegar a manha. Tem que pegar os macetes. Pegar os macetes. Ó. Aqui eu já tinha tomado porque eu estou muito tempo... Eu estou muito tempo... Toma. Muito tempo no ar aqui, ó. O cara já tinha... Toma. Ó, um tanque ali, ó. Beleza. É, dá para brincar, rapaziada. Dá para brincar. Helicóptero, ele é bom, viu? Ó, ó. Aí, rapaziada. Aí, rapaziada. Aí, aí. E aí? E aí, rapaziada. O que vocês acharam? Está valendo a pena ou não? É difícil pilotar. Vocês estão vendo aí na minha mão... Que não é fácil. É uns movimentos... E eu estou usando a mão esquerda também... Para ajustar o leme, viu? Para ajustar o leme. Olha lá, olha lá. Olha aí, ó. Está vendo aí? Está aí, rapaziada. Ah, foi lá o chat. Está bom. Beleza. Vou olhar para o chat e esqueci o... Eu estava pilotando. Mas, está aí, rapaziada. Em terceira pessoa, eu não recomendo, tá? Ele não trava a câmera. Vamos mais uma vez. Mais uma vez para testar. Para dar um treinamento já, antes de ir para a batalha, né? E vamos embora. Open track, arrastei o rosto. É, pai? Eu vou ter que fazer isso aí, mano. Vamos lá. Tem mais alguns veículos ali para abater, eu acho, hein? Tem. Tem alguns veículos que faltou abater. Vamos lá, rapidinho. Vamos ver se a gente consegue voar arrasante. É que o arrasante não dá para te ver o que tem na frente, ó. Eu não estou em terceira pessoa. Vamos lá. Olha aí, rapaziada. Que delícia, mano. Que delícia, senhores. Que coisa linda, mano. Ó. Ó, 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 ó. Opa, errei. Nossa, mano. É uma delícia, é uma delícia. É uma delícia demais. Tem mais um aqui, ó. Último agora, rapaziada. Daqui a pouco a gente vai para uma partidinha. De longe é mais difícil, viu? Ó, de longe é mais difícil. Eu prefiro atirar de perto. Luz. Mano, muito bom, rapaziada. Muito bom, muito bom. Vamos embora. Aí, 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 aí. Aí, pai. Mano, que delícia. Olha aí, rapaziada. Tem que... Top. É quase a mesma coisa que eu faço no mouse e teclado. Só que agora não manche. O ruim que perde um pouco da precisão, tá, rapaziada? O manche eu acho que nunca vai ser tão preciso que nem o mouse, tá? Jamais, mano. O mouse é mais preciso. Mas... Faz parte. Faz parte porque tu ganha mais... Tu ganha mais mobilidade, tá? Mas o mouse é mais preciso, com certeza. Vamos ver se a gente consegue pousar. Será que dá para andar de ladinho aqui? Ó, vou mandar de lado, rapaziada. Ô, ô, ô. Muito bom, mano. Muito bom. Ó. Ó, meu tranco. Ó, meu tranco. Ó, piseira, rapaziada. Ó, meu tranquinho. Ó, 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 ó. Vamos girar no próprio eixo, vai. Ah, não vai dar. Não vai dar que eu tô sem... Vamos ver se eu consigo contornar esse galpão aqui, ó. Vamos ver se eu consigo contornar. Igual eu fazia no... No arma. No arma 3 eu consegui girar na volta do cara, velho. O mouse, viu? Não, acho que eu não vou conseguir, rapaziada. Ainda não tenho habilidade suficiente. Ó, gente. Destruiu? Destruiu, mano. Botar o sniper aí, ó. É, tamo quase. Tamo quase lá, beleza? É isso, meus queridos. Pessoal do chat, o que vocês achavam, mano? Entra o que vocês achavam? Tchau. 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 Obrigado.